Sou viajante do tempo, sou um cara valente com os pés no chão E nessas idas e vindas da terra, sigo os conselhos do meu coração É isso aí, já estamos de volta. Gente, você viu que interessante tudo isso? Quando a gente fala desse fenômeno na internet, é um negócio impressionante. Então, o Rafael Scan fazendo a diferença com mais de 1 milhão e 280 mil visualizações. E eu quero aproveitar, vamos compartilhar isso aí, manda esse vídeo para frente, já que a coisa está bombando mesmo. Vamos aproveitar para empurrar mais isso para cima, porque é um paranaense, é gente aqui da nossa terra, é gente aqui da região de terra rica e a gente quer aproveitar para valorizar o passe dessa gente que faz a diferença. E por falar nisso, a cidade de Canção é uma cidade onde está sempre de braços abertos, recebendo gente de todas as regiões do Brasil. Porque aqui é, sem sombra de dúvida, um polo, não só universitário, mas onde muita gente vem lançar a sua carreira artística, onde vem fazer o seu trabalho. A gente conhece muitas histórias que hoje a residência de muitas duplas, de muitos artistas é a cidade de Canção, é Maringá. Porque é através daqui, o Moarama, Cianorte, Paranavaí, Londrina, é que grandes nomes foram solidificados nessa história, nessa trajetória da música. E hoje estou aqui com o Ciro Neto, esse caboclo que vem lá da cidade de Jaciara. Eu quero aproveitar para mandar um grande beijo ao pessoal de Jaciara, que também estão ligados aqui no Rancho da Prosa, através do nosso site. Um beijão para vocês e essa terra maravilhosa, aonde traz mais um violeiro, o Mato Grossense, ao pessoal do Chaleira Preta, que de vez em quando passava no Chaleira Preta, que ia para Cuiabá. Fui muito lá com o Ciro Neto, foi muito. Mas você viveu uma boa parte em Rondonópolis. É, na verdade eu nasci em Jaciara, mas fiquei pouco tempo lá, morei até os oito anos, e me criei em Rondonópolis, onde minha família inteira está lá até hoje. E vim me aventurar para cá, rapaz, nesse Paraná aqui. E por falar nisso, quero aproveitar para mandar um grande beijo ao Sérgio Sangion, que está lá, o Marcelo Sangion, também na cidade de Rondonópolis, e acompanha pela internet, pelo Rancho da Prosa. Um grande abraço a vocês aí. E você está na carreira há quanto tempo? Começou desde menino, já também. Bom, eu comecei na pré-escola, desde de muito novo, participava em festivais na escola. Minha mãe sempre, assim, quando era eu e meu irmão pequenininho, incentivava, falava, vai ser o Chitãozinho Charoró e tal. Mas o mundo deu voltas, eu fui para um lado, meu irmão para o outro. Então, desde pequenininho, assim, que eu canto já, mas o gosto que eu tomei pela música mesmo foi os 15 anos para frente. Depois aí dali saiu Lady Laura, Lady Laura também era dali pertinho. Moraram em Rondonópolis há muito tempo e grandes nomes da música saírem do estado do Mato Grosso. Muitos nomes da música. Com certeza. Tem Breno Reis, Marco Viola, que é de Criabá. Verdade. Tem uma galera aí. Mas aí a gente vai começar ouvindo o quê? Vamos cantar Bale Chocolate, que é uma música que tocou bastante aqui na região de Maringá. Uma música até que um artista da região gravou, Espartaco, gravou também, que era do Hugo e Gabriel na época. Chama o Bale Chocolate, assim, ó. Você vai morrer de dor um dia, quando achar o frio da solidão, tentação. Você vai morrer de dor um dia, quando alguém chutar seu coração, só de ver você de mala pronta, reoriento o meu sentido equivocado. Como é que pode que era doce, tão bonita, agora tão dilacerada? Já mais te dei motivos pra chorar, mas você tava pouco a pouco me matando. Eu fico triste por saber que não existe devoção naquele anjo. Eu tentei fazer do nosso amor o próprio paraíso, daqueles que a gente vai ao infinito. E morre de saudade quando fica longe, nem tudo é barro e chocolate. O doce do pecado também são amagos. Você me enganava atrás do seu passado, esqueceu que do futuro nada se esconde. Cê vai morrer de dor um dia, quando achar o frio da solidão, tentação. Cê vai morrer de dor um dia, quando alguém chutar seu coração. Bacana demais, né rapaz? Chique no último, mas tá bom. A gente que tem acompanhado aqui vários nomes da música, e essa é a composição sua? Não, essa é a composição de um grande amigo meu, já em espanhol, que é do Espírito Santo. Eu sou compositor também, então a gente tem essa troca de, na verdade, favores, né? Tem grandes compositores espalhados pelo Brasil, que às vezes a gente nem sabe o nome, mas tem música deles tocando por aí. Então, essa é a música do Jean Espanhol, de um compositor do Espírito Santo, e eu tive o prazer de gravar aqui, é uma música muito boa, muito bacana. Que interessante. É, cê veja aí o caso do Rafael Skam. Cê fez a música pra Copa, bombou nas visualizações, então isso é interessante. A internet também tem te ajudado bastante, questão das tuas músicas, do script, o pessoal passar. Eu tenho um canal no YouTube, que é Ciro Neto Oficial, eu tenho um canal no YouTube, tem bastante visualização, tem vídeo com 150, 200 mil visualizações. Espetáculo, né? Eu faço trabalho de cover também, né? Sou compositor, Pedro Paulo e Alex aqui da região, tem uma música gravada minha no DVD deles novo. Lucas Igor Lima, Léo Giba acabou de sair daqui. Tem a música que eles trabalharam passada, que eles estão trabalhando uma música nova agora, a música passada de trabalho é minha, é de composição minha. Vamos para a cinela? Vamos, é. É assim, ó. Só você é luz em minha estrada, só você é minha namorada, só você, só você, só você completa o meu ciclo, Só você é o céu e o paraíso, só você, só você, em meio a tantos edifícios me deparo procurando aquele lindo olhar. Que bacana, Raul. Você fala do trabalho do cover? Do cover? Eu gravo música de outros artistas e coloco na internet. Eu tenho meu trabalho autoral também, né? Faço shows pela região, tudo. E como é que funciona essa música do cover, né? Como é que é isso? Na verdade é assim, a gente pega uma carona, né? Porque como o artista quando ele não tem uma exposição assim nacional, ele tem que por algum meio aparecer, né? Tem que ir buscando as partes. Aí vamos supor, o Jorge Matheus lançou uma música hoje. Eu já corro lá, aprendo a música, gravo a música cover, jogo na internet isso, impulsiona o meu canal, impulsiona os meus vídeos, é bem bacana. Você sempre pega no meu canal. E com quem que você mais se identifica ou você trabalha a música de qual o artista que mais você tem feito aí no trabalho? Ou está bastante reclético isso? Rapaz, eu admiro bastante a dupla Jorge Matheus. Admiro bastante. Para mim, hoje no meio sertanejo, eles têm um trabalho mais assim, que é um trabalho sentimental. Eu fico vendo muitos artistas assim, eles pensam muito no mercado, como a universitária, música universitária, música de frases montadas, de coisas mais populares, assim. E Jorge Matheus, ele pega para o lado mais sentimental, tem músicas dançantes. Mais um romântico aí, né? Tem músicas dançantes, música para a galera pular, dançar também, só que com conteúdo, com letras mais elaboradas e tal. Então, eu gosto bastante de Jorge Matheus. Até porque a música, ela tem que ter uma qualidade. Inclusive, nós vamos estar daqui a pouco com um dos grandes fenômenos da... Ele é que é pesquisador. Eu falo aí hoje, você é um engenheiro da música sertaneja. Porque o Cláudio Laceda, além de zootecnista, ele que trabalhou, morou ali na região de Botucatu. Inclusive, a música Natureza, que faz parte da abertura do programa Rancho da Prosa, é de autoria dele e de alguns amigos dele, do Cláudio, da Marta e do Neto. Então, essa música, quando eu ouvi pela primeira vez, eu me identifiquei de pronto, que desparta a nossa história e mais ou menos aquilo. Aí eu liguei para o Cláudio e disse, Cláudio, posso usar essa música para colocar como tema de abertura do nosso programa? Se o Marcão está autorizado, manda a brasa, meu irmão. E hoje, para mim, é uma honra poder receber Cláudio Lacerda. Ele que vem fazendo um trabalho fantástico por todo esse Brasilzão. Já ganhou vários festivais, ele que tem uma trajetória bastante interessante. E a música, onde você realmente ouve para ouvir o Tomando um Cafezinho da Manhã, recém-coado. Aquele caboclo que você tem que ajustar o relógio, sentar para ouvir a sonoridade de Cláudio Lacerda. Vai estar aqui conosco daqui a pouquinho. Então, esses compositores, essa gente que faz acontecer o sertanejo, ou seja qualquer que seja o estilo da música, desde que seja música boa, a gente tem mais é que abrir os espaços, fazer a coisa acontecer e parabenizar, porque é sempre um presente de Deus, é um filho que você põe no mundo uma melodia interessante. Com certeza, Marcão. Infelizmente, muitas vezes, somos obrigados a ouvir certas coisas que não tem como encarar. O negócio é muito esquisito. Mas bomba, acaba aí caindo na... Ou sei lá, se for para o protesto aqui, acaba bombando também. E vira um fenômeno da música, e os leco-leco daqui, o lepo-lepo dali. Esses troços que viram a moda, ficam seis meses no ar e depois desaparecem. Agora, o importante é fazer coisa que fica, né? Não, com certeza. Você pode... Eu gosto de trocar o Chororó, João Paulo Daniel. Nossa, João Paulo Daniel era fantástico quando lançou. João Bosque e Vinícius, tem um trabalho legal também. Essa galera daqui veio, Bruno Marrone. Que tem muita história aí, né? Pô, é muito bacana. Você tem outras músicas de sua composição que já outros gravaram? Como é que está isso aí? Tem uma música que está no DVD de Pedro Paulo e Alex agora, que é minha. Que é um fenômeno, seus meninos, hein? Fenômeno. Pedro Paulo e Alex. Rapaz, não estão dando conta... Não vão vir aqui no Rancho da Prosa porque a agenda dos caboclo é lotada a semana inteira. O Xela e o Gariba. Esses meninos que a gente viu crescer ali no Moarama, criado com seus filhos. Então, eu fico feliz em ver a trajetória meteórica desses meninos aí. Porque virou uma loucura. Hoje, então, por todo o Brasil, romperam a estrutura e não conseguem nem mais ter contato com a família. Então, Pedro Paulo e Alex realmente é um fenômeno da música. Realmente aconteceu. Caiu nas graças do povo. Inclusive, a mamãe passou açúcar em mim. Aí, ontem, nós recebemos a Kelly... Como é que chama Kelly? Agora fugiu. Fugiu o nome aqui. Mas a Kelly fez a pimenta. É, meu filho. A mamãe passou pimenta em mim. Só leva quem aguenta. Gostei. Vamos trazer a Kelly para cantar de novo aqui para a gente. Ela fez um... É, fez um... Não é açúcar, não. É pimenta mesmo, caboclo. Bora lá. Bacana. Inclusive, Pedro Paulo e Alex, eu trabalhei com eles. Kelly Hills. Kelly Hills. Tive a oportunidade de trabalhar com os meninos. Acompanhei um pouco da trajetória deles. E foi uma ascensão, assim, muito grande. Da noite para o dia, estouraram. E a agenda sempre cheia. A gente sempre falava, né? Quando a gente está perto da família, parece que está perto de estranho. Porque a gente fica tanto tempo longe de casa. E quando você está perto da família, você fala assim, pô, mas... E a sua família toda em Rondonópolis hoje? Toda em Rondonópolis, é. Só está o celular gado, perdido o mundo aí. Só está eu e a namorada réia. Vamos também, ué, ué. Vamos aí, vamos lá. Então, a música que está no DVD deles. Chama o Stasio para contar. Vou cantar o refrão aqui, assim. É noite, noite e fria atrás. O cheiro que me tira a paz do teu corpo, do teu corpo. Noite, noite e fria atrás. O cheiro que me tira a paz do teu corpo, do teu corpo. Se Deus der, vai para o Brasil todo aí. Mas eu estou aqui acompanhado desse talento da música nacional, que é o Ciro Neto. Ciro, eu fico feliz em poder tê-lo aqui no Rancho da Prosa, para a gente poder falar dessa tua trajetória, desse trabalho magnífico que você literalmente tem feito. Os cabelos que estão me chamando, ele vem me montar num cavalo que está aí fora. E eu vou assim, rapaz, vai ser meio trabalhoso, vai capaz de eu dar conta de montar. Depois do comercial, eu vou montar aí nesse cavalo. Os caras estão me desafiando, diz que eu não vou montar, vou aí daqui a pouco ver. Se eu der conta, o bicho não for muito grande, e eu tenho um problema nas pernas, o joelho meio desarrumado, vai que daqui a pouco eu estou conto de montar nele. Eu vou lá e ver, se eu der conta, eu subo sim. Eu não sou de afinar com desafio não, meu filho. É que o sistema é bruto. É, acabou com o bicho. Vamos ouvir mais uma aqui, para a gente aproveitar a oportunidade do tempo que a gente tem? Vamos ouvir mais uma. Vou fazer uma aqui, tocou bastante também, chama Cinderela, uma música que trabalhou comigo aí na região também. E eu queria mandar um abraço para o Tiago Tamioza, que está ouvindo a gente. Fala em abraço, bicho, fala em abraço. Eu tenho que mandar um abraço aqui para um parceirasta acompanhando a gente aqui, rapaz, que é o Márcio Pedreiro, ele que é da Nativa FM. Toda a galera da Nativa FM, essa emissora de rádio que faz a diferença na região de Maringá. Também o pessoal da Rádio Globo, 960 AM. Bota amizade nisso. Avação para o Giva, para o Julinho, para toda a galera da Rádio Globo. Vocês também passam por lá direto, são parceiros nossos aqui, né? Vou passar daqui a pouco. Daqui a pouco você vai lá fazer a Rádio Globo, animar os rádio ouvintes aí de toda a região, pessoal que compõe a Rádio Globo e também Nativa FM, Márcio, acabou com a firmeza, você tem que vir fazer um som, ele tem com o parceiro dele que ele também tem uma dupla, mas o parceiro está viajando e ele acabou não vindo aqui. Mas fica devendo essa para nós, hein, Márcio? Estamos aguardando você aqui para fazer uma atuada boa de viola aqui para a gente escutar o som desses meninos. Nativa FM, um abraço para todos vocês. Vamos lá então, vamos de Cinderela. De tanto ver você apaixonado, o coração enlouqueceu, o doce dos seus beijos de repente me venceu. E olha eu, e olha eu, tô sofrendo por você. Você foi minha doce, Cinderela, eu nunca fui o seu Romeu. O amor me deu de tudo, mas eu nunca quis ser teu. E olha eu, e olha eu, tô babando por você. Eu nunca imaginei que esse amor fosse assim tão gostoso, venenoso. Confesso que pisei na bola, vacilei. Você se machucou e a falta que me faz agora revelou que eu não te dei valor. Maravilhosa, eu dou a minha vida pra te ver voltar. Eu peço de joelhos pra me perdoar e aí de mim, se você não quiser. Sou viajante do tempo, sou um cara valente com os pés no chão. E nessas idas e vindas da terra, sigo os conselhos do meu coração. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto